Fala galera, mais um dia junto e uma coisa que nossa, uma coisa que no meu cotidiano sempre, eu tô evoluindo, eu tô também em processo de evolução, mas uma coisa que eu não suporto, suporto é o vitimismo. Sabe quando a gente se faz de vítima pras coisas? Isso eu não suporto, nossa isso não aguenta, você quer me ver louco da vida que você começar a se fazer de vítima, é impressionante. Porque você tem que entender a raiz, você conhece aquela pessoa que quando acontece uma coisa, ela começa, é mas tudo sempre acontece comigo, eu não dou sorte, ou comigo as coisas não acontecem, enfim, ela sempre se faz de vítima. E tem uma razão psicológica por trás disso, se você começar a empreender e se você por algum momento começar a aplicar o vitimismo no seu cotidiano, não vai, não vai rolar, ou você elimina isso dos seus pensamentos, seja senhor dos seus pensamentos, se não, não vai, tá? Porque quando você se faz de vítima, nada mais é do que você quer criar um ambiente pra que justifique o que aconteceu. Por exemplo, aconteceu alguma coisa com você, você fala comigo nunca dá certo, você tá excluindo a possibilidade de achar onde é que tá o erro, de achar onde é que tá a falha, de evoluir, de crescer, de transpor a um objetivo, tá? E quando você faz de vítima, você assume que não tem nada que você possa fazer, tá? Então não aplique isso no seu cotidiano, não aplique isso com as coisas que acontecem com você, quem se faz de vítima fica um prisioneiro, constrói uma própria cela pra morar, tá? Constrói a sua própria cela, sua própria prisão, tá? Porque nos paralisa no tempo, quando acontece alguma coisa com você, você se faz de vítima, você não vai buscar a solução e você fica aprisionado naquilo que aconteceu, tá? Então, elimine isso do seu cotidiano, elimine, elimine quando você se faz de coitado, fazer de coitado também é uma coisa, porque olha que incrível, né? O vídeo diz, eu vi, eu, nossa, o que eu já viajei de lugar com 29 anos, eu conheço mais de 32 países, olha que coisa louca. Mas até cidades do Brasil, é impressionante, eu vou numa cidade pequena, tem gente que se faz de vítima, porque ela não tá conseguindo empreender, não tá conseguindo ter resultado, aí fala, ah, mas Caio, é porque aqui você tá vendo, mas aqui é cidade pequena, as pessoas têm cabeça fechada, aí eu vou pra uma cidade grande fazer negócio, e fala, ô Caio, cidade grande, você sabe, muita competição, né? Aí você vai pra uma cidade que é calor, pô Caio, aqui é muito calor, as pessoas só querem saber de praia, aí você vai pra uma cidade que neva. Puta, Caio, aqui é gelada, as pessoas são mais fechadas, aqui é muito frio. Todo lugar tem alguém se fazendo de vítima, todo lugar tem alguém cometendo um erro, um erro muito infantil pra quem empreende, pra quem quer fazer qualquer coisa, quer se colocar de vítima, quer se aprisionar numa cela, construir sua própria cela, tá bom? Então arranque isso aí do teu coração, porque isso só vai te aprisionar, tá? Nos desafios que você vai ter, desafio todo mundo vai ter, os desafios são sempre, eu falo por experiência própria, eu já fui fazer negócio no Japão e no Brasil, as desculpas são sempre as mesmas, os problemas são sempre os mesmos, os desafios são sempre os mesmos, tá bom? Os desafios, gente, é gente em qualquer lugar do mundo, com as mesmas emoções, com os mesmos sentimentos, com os mesmos pensamentos, então o problema tá sempre com a gente. Você tem que colocar uma coisa na tua cabeça, se você tem sucesso na sua vida, a culpa foi sua, ó que legal, você comemora, você bate no peito, aquele sabor de auto-realização, mas se você teve fracasso, se as coisas não estão acontecendo, a culpa também é sua. É a única maneira de você resolver um problema, você admitir que você tem um, tá? É o primeiro passo pra resolução de um problema, então acaba com o vitimismo, tá? Não seja vítima, seja o herói, tá? Que vai resgatar você pra onde você quer ir, beleza? Então até amanhã com mais um vídeo, não se esqueça de se inscrever no evento no dia 20, que faremos juntos e vamos estar conectados nas mídias sociais. Se inscreva no YouTube, no Facebook pra gente estar juntinho nesse tempo, beleza? Forte abraço e até amanhã.